O carneiro, ele mostrou mesmo? Ele pegou? Será? Não vi. Eu vou mostrar pra vocês agora uma rota. Mano, esse aí é sem dúvida que você enguiça o policial, tá? Ah, eu quero enguiçar o policial. Como que eu faço? Pô, o motorzinho tá show. Dá pra fazer? Beleza, porque dá umas leves batidinhas. Fechou? Se liga. Vem pra cá. Ó, você vem aqui. Aí você dá uma brincada com o policial. Dá uma brincada com o policial aqui, ó. Tá ligado? Entrou aqui de novo. Ali ele já se bateu. Ali ele já bateu. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ele já tava perdido bem aqui. Fica quieto, rapaziada. Mano, por que que o GB funciona e o Skyline? Ah, tá. Mano, esse aqui é... Mano, cara, esse aqui é imoral, velho. Tipo assim, essa rota de fuga aqui, ela é imoral. Porque, mano, eu posso simplesmente acabar essa fuga agora e rampar ali, ó. Se eu quiser. O policial tá onde? O policial, ele tá pra lá, ó. Olha ali, ó. Mano, olha onde que ele tá, velho. Olha onde que ele tá, velho. Olha como essa fuga é imoral. Cês tá vendo, velho? Mano, essa fuga é muito imoral, velho. O cara tá se perguntando como que foi... Como que caralho que ele subiu ali, velho? Desceu ali também pra mostrar pra ele. Ih, desceu. Olha ele. Desceu. Tô virando o minimapa. Ó, eu posso acabar aqui também, ó. Ô, mano, tá pelou, velho. Mano, essa fuga... Essa fuga é muito imoral, velho. Essa fuga é muito imoral. Não tem, tipo, literalmente, não tem um policial que consiga pegar essa fuga. Na verdade... Não, na verdade, deve ter sim. Deve ter sim. Não, essa é muito, velho. Quer ver? Ó, se liga. Vem cá. Vou esperar o C, ó. Ó o que dá pra fazer com essa aqui. Vou mostrar pra ele agora... Vou mostrar pra vocês agora também, rapaziada. O que dá pra fazer com isso daqui, velho? Porque, tipo, ela é imoral. Por causa disso daqui, ó. Por causa dessa escada, rapaziada. Você não... Se o policial erra essa escada, já era, tá ligado? Tipo, o bandido pode errar, tipo, três, quinze vezes. Quanto for preciso, tá ligado? Tipo assim, mas... Ó. Mano, é muito imoral, tá ligado? É muito imoral essa fuga, velho. Ó lá. Se ele não pegar a velocidade, ele não consegue, rapaziada. Ó isso aqui. Ó, ó. Ó o tempo, mano. Ó o tempo que ele demorou, tá ligado? Ó, eu posso acabar aqui, ó. Indo pra lá, tá ligado? Rampando, rampando ali. Ó, eu consigo rampar ali, se eu quiser, ali na minha esquerda aqui agora. Aqui na minha frente, eu... Aqui na minha frente, eu consigo rampar também. Ele tá vindo? Tá vindo. Ó, ele vem pra cá. Vem pra cá. Eu posso acabar aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, eu vou ir ali, ó. E cabo ali. Cadê? Mano, eu posso acabar aqui, ó. Vou pra lá. Venho pra cá. E eu posso fazer isso aqui, que é do Gab, né? Mano, é muito bizarro, velho. Ih, eu posso fazer isso aqui também, ó. Ai, agora não deu, velho. Mano, é muito bizarro. A fuga daqui é a mais coisa, velho. Tô achando que você tá querendo virar bandido. Ó, é nada. É o que? Mano, isso aqui é bizarro demais, velho. Não tem como não, velho. Fala, Larissinha. Como é que você tá? Tô, velho. Achei outra agora. A mais de poder, velho. Acabou. Acabou. Esqueça. Esqueça. Não, não tô querendo virar bandido, não. Eu sou teu fã, velho. É isso, tamo junto, velho. É nóis. Manda um salve aí. Você tá na live. Você tá aparecendo na live. Manda um salve aí. Geórgio, Geórgio, Geórgio. Hum? Geórgio? Geórgio. Ô, maravilha. Manda um salve pra live aí, Jorge. Salve, rapaziada. Salve, salve aí. É isso. Fala pra rapaziada deixar o like aí. Deixa o like aí, rapaziada. É, na Twitch. Não tem como deixar o like. Segue ele aí, segue ele. Ai, boa, boa. Aí sim, aí sim. Aí é humilde. Vamos junto, viu? Tamo junto. Valeu. É nóis. Fala ali, Lariss. Salve, estamos bem. Ô, maravilha, maravilha. Bem também. Salve, Eric. Salve... Carleandro. Carleadro? Carleandro. O nome é Carleandro mesmo? Tá. Tá bom, viu? Tá bom. Esqueça, esqueça tudo. Salve, Dudu. Salve... Salve... Willy... Willy... Willy Wonka. Seja bem-vindo, meu lindo. Salve, Luca. Salve, Lulu. Mal. Salve, salve, rapaziada. Seja muito mais do que bem-vindos. Fechou, meus lindos? O que eu estou desde o início da live pedindo salve pra você? Ô, salve, Cunha. Salve, salve, meu lindo. Salve, Bimbim. Salve, salve. Salve, salve. Obrigado.